Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. E voltamos aqui com o Jack Chan para a parte mais chata e eu estou com a vida baixa, agora que eu vi. Mas isso aí caiu, abandona, cara. Caiu, abandona. Opa, opa. Não tem essa de vida pequena. Opa, sentiu ele, né? Eu não senti absolutamente nada. Não, não senti um... Eu tô quietaço. Oh, meu Deus. Sai, sai. Um graveto? Toma, claro. É aquele graveto de... parece o ossinho de frango? É, sabe? Quebra da sorte, tá? Não, aqui eu tô sendo pro, hein? Tente esperar, aí seja, mas com calma, paciência. Opa, matei o cara! Ô, louco, bicho! Eu não sei quem é imitado. Ei, nossa! Mano, preciso achar a vida logo, senão eu tô fodido. Ah, tá. Indo pra frente, no modo loucura. Parabéns, achou porra nenhuma. Mano, preciso achar a vida. Esse quebra aquilo, não quebra também? Quebra. Parabéns, jogo. Mano, não tem vida. Boida, pula. Aí, nossa. Não, foi tanta vida que eu perdi o primeiro sopro que eu tomou. Meu Deus, fodeu, cara. Não, vai com calma aí. Determinação, agulho sinistro. Então, já é. Perspicácia, inteligência. Agora, agora já é. Calma, calma, isso aí, time, vamos. Vamos lá, pôr a dele. Toma! Tem vários ângulos. Uh, e agora fodeu, porque agora eu preciso subir lá. Não, você tem que vir por ali, né? É, mas tem essa caixa. Ah, tá. Tem a caixinha essa aí. E como é que faz? Dá de, tipo, ir... Igual o Sin Scrooge, pá? Não. Subir e girar. Foi. Tá. E eu vou morrer na próxima. Tenho certeza que você consegue pular da caixa e... Não. Morreu! O Jean se fudeu! Ah, e tomara que volte dessa parte já. Senão eu tô fudido. Você não salvou nenhuma vez, né? Não. Pior que não. Mas eu tenho oito continue lá, peguei bastante continue. Tá de boa. Ah, beleza, volta aqui. Ah, de boa. Essa parte nem foi tão difícil. É, eu achei que tem outra... Acho que é outra parte que eu vou confundir. Ui, 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 ui. Sobe na escada, velho. Quase o difícil ficou... Quase o fácil ficou difícil. Eu nem vi esse graveto de novo na tela. Mano, só olhos treinados. Injection Stuntmaster. Pode ser. Porque realmente não faz questão alguma. É que os gráficos são tão bons, cara, que você pensa que é de verdade. Então você não vê o graveto. Ah, sim, é verdade. Só pisa, né? Tipo, oh, meu Deus. Aqui nós vamos de novo. Olha lá, olha lá. Bugando na esteira ali, graças a Deus. Uou! Mais um, mais um. Uou! Ah, Jeff Jean! Ele bugou, velho! Ah, Jean! Porra! Mano, ele bugou. Era pra ele segurar, tá ligado? Mas foi certinho. Foi top, hein? Top da balada ali. Ah, então eu creio que você é o topper. Top da balada, velho. Top da balada. Foi top, realmente, né? Sempre que eu falo foi top, eu lembro de Dantop. Que? Dantop isso, não é? Não. Não, tem uma propaganda. Eu não lembro se é o Raí. Eu acho que é o Raí. Que ele começa. Dantop todo dia. Ah, não. A do Raí é... Meu Deus. Joga o joguinho, vai. Joga o joguinho. Não, a do Raí é Danete. A do Raí é Danete. O que ele fala? Danete. Danone. Nossa. Do jeito que eu vou. Pelo menos Danete é gostoso. Gostoso. Ih, caiu. Cremoso? Não lembro o que ele fala. Ih, caiu. Raí. Raí, fica reirem Raí. Vai, 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 vai. Calma. Vai, vai. Girou. Agora. Uuuh. Nossa! Co-co-co-co-combo breaker. Nossa, velho. Coitado. Vamos lá. É difícil essas partes, velho. Foi. Oh, deu boa. Gira. Aí. Foi. Aê, mano. Ainda ganhamos um dragão, velho. Dragonair. Não, não. O Dragonair é diferente do Batadragon. Ah, Batadragon. Deixei ele ali. Jack Chan vai te matar. Jack Chan vai te matar. Seu corpo vai ser... Como é que é que fala? Seu corpo vai desaparecer. Você vai sumir desse estado. Você não é real. Eu tô fazendo um funk, cara. Eu joguei o cara lá fora. Ele morreu. Vamos ter que pular no trem. Ah, não. Tem que matar os caras. Calma. A coisa cada vez. Calma que aqui dá pra cair. Vamos embora. Nossa, mano. Na onde vem esses caras, velho? Eles caem igual uma aranha. É. Eles ficam esperando lá em cima. Eles estão olhando ali. Olha, ele tá matando todos os nossos amigos. É verdade. Vou dar uma esperada aqui pra ver o que acontece. É só pular mesmo? Tem que esperar o trem. Ah, filhão. Mete o louco. Ah, eu vou ter que correr do trem. Que tanta sacanagem. Nossa. É, não teve que correr muito não, né? É, mas pelo menos é realista, né? É. Mano, me dá um medo dessas plataformas que ele não sabe nadar. Foi quase. É, foi bem perto mesmo. Foi bem perto. Tá. Olha o splash do... Mano, não, 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 não. A boia. Tá, então assim, ó. Se você pegar a boia e cai na água, você precisa nadar. Você morre? Morre. Que vacilo. Palha, né? Que vacilo. Nada realista esse jogo com os caras que tem a mão bolada. Midway, você tá viajando. Midway. Midway. Vai, otário. Não preciso disso. Eu sou um jack-shill. Tá travadinha pra dar um suspense. Vai, sobe. Dá pra eu subir aqui, quer ver. Aí? Aham. What the fuck? Não mudou porra nenhuma. Não. Sai daqui. Sai daqui, vai embora. Ó. 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 Boom. Não deu. Ah, tá. Tá nadando. Ó lá, ó lá. Boom. Bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Empurrou ali e vai cair. Ó. Wow. Aqui é... Dairee do Santos. Tá aposentado. Ela tá gorda pra caralho. Não, eu não posso falar muito mais. Ela tá bem... Mas ela participou desse último. Dairee do Santos? Tá louca. Não, não. Foi a Daniela Hipólito. Daniela Hipólito. Que é a mais velha da equipe. Ó. Mano. 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 Olha esse jogo. Play 1. Olha... Não, agora... Agora vou. Agora vou. Mas, mano. Olha esse jogo que da hora, velho. Pensar nisso, tá ligado? Mano. E por que não fazem uma parada parecida, velho? Caralho. Olha que louco. Olha só que... É que não tem jogo mais assim. Mas tem muito Wind, assim. Não, mas não do Jack Chan, velho. Ah, sim, sim. Tô falando puta oportunidade, tá ligado? Mano, pega, faz um bagulho tipo de Kung Fu, assim. Saiu aquele Sleeping Dogs. Daora pra caralho. Não joguei, não joguei. Não joguei? Não. É um GTA, só que tipo... O combate meio Kung Fu, assim. Só que é o Kung Fu do Batman, tá ligado? Ah, tá. Tipo, você tá batendo num cara e tem que apertar o Y pra fazer... Sim, sim, sim. É aquele tipo... É mais... Tem um jogo que a gente podia zerar aqui, viu? Daora, você não jogou? O Batman? Não, o Sleeping Dogs. Muito louco. Mas os Batman não joguei. Porra, é muito louco o jogo do Batman. Ah, o jogo do Batman é louco. Então, o Sleeping Dogs é o Batman misturado com o GTA. Ah, daora. E a história é tipo a história de Yakuza, essas porra. Sim, sim, já fã. É muito massa aquele jogo. Até tô esperando que eles façam um 2 logo, porque aquele jogo é muito louco. Mas já tem 2, não tem? Sleeping Dogs, não. Não? Não. Não, tem um Watch Dogs. Ah, é verdade, que é do celular. É, é isso. Do Rápido. É bem bosta. É bem bosta, Lucas. Não, não é ruim. Não, tinha todo um hype em cima do jogo. 10! Aê! Uh! Pegamos 10 Batadragons e agora pegamos o real Batadragon. Aquele amarelo. Gold Batadragon. Não, ele é amarelo. Ele é o Batadragon. De verdade. Bosta. Não é? Tem que juntar... Ela é tipo o Capitão Planeta. Tem que juntar 10 pra poder fazer um... Tá bom. Não vou discutir com isso. Só vou aceitar. É óbvio que você não tem que discutir com isso, cara. Você tá louco? Que é... Que é Batadragon... É... Batadragon Force. Lore. Não, eu sei toda a lore do Batadragon. Como é que vai salvar aqui mesmo? Ah, start. E... Mais conhecido como Save Game. Save Game, na verdade. Antes. 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 O gen é muito imbecil. Mano, é da hora que ficar... Literalmente você mereceu o seu Batadragon de ouro. Olha lá. Fica o rastro. Olha que massa, cara. Play 1, velho. Play 1. Que rastro. Fica o vento. Então é o rastro da perna dele também. Ah, tá. Cara, esse jogo é muito foda. Sai daí, cara. Não, eu fico viciado nessas coisas. Eu adoro fazer isso. Pô, só tem 3. Ah não, tem esse aqui que abre. Tem 4, né? Tem essa. A gente... Travou? É. Tem essa. Aí cai aqui a escada. E depois abre aí. E aí acabou, né? Eu vou subir aqui? Olha. Acho que não, né? Teoricamente é pra dar. Já que tem 2 e tal. É, né? Entra lá, pô. Entra onde? Ali. Isso, garoto. A gente vai pra próxima fase? A gente vai pra próxima fase só no próximo episódio, Luiz. Por isso que eu tava matando o tempo. Que vacilão, cara. Aí você que tá assistindo, você é um trouxa também junto comigo. E ficou esperando o gente já fazer alguma coisa. Aí a gente vai pro próximo episódio aqui, no próximo... Do Water... O que é? Water, o quê? Waterfront. Waterfront? Waterfront. Aham. O que que significa Waterfront? Água da frente? Tipo... Frente água? Frente aquática? Teoricamente aí é pra ser um... Um cais. Isso, é. Né? Verdade. Porém, ao pé da letra não... Frente aquática. É. Não faz sentido algum. É. É porque vem água da frente. Quando você tá entrando no cais... Meu Deus do céu. Não, concentra no cais, vem água de todos os lados, cara. É verdade. Tchau. 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 Tchau.